As condições desse Plano Safra da Agricultura Familiar vão valer por um período de um ano entre julho de 2015 e julho de 2016 e entre esse conjunto de políticas públicas um dos carros-chefe é o PRONAF o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar que existe há 20 anos e oferece mais de uma dezena de linhas de crédito específicas para várias situações entre elas custeio da produção, investimento nas propriedades rurais projetos de sustentabilidade e ainda para grupos específicos como jovens e mulheres agricultores familiares Aqui ao meu lado está o Geraldo Santana da Silva de Uruana em Goiás ele é agricultor familiar e acessa o PRONAF há cerca de 9 anos e a gente vai conversar com ele para saber de que forma esse programa tem favorecido a produção de que forma isso tem melhorado as condições lá na sua lavoura A condição lá é porque o juro é barato e tem muita facilidade do pequeno produtor acessar esses recursos Na realidade melhorou muito para o pequeno produtor aumentou a condição dele trabalhar tem condição do jovem trabalhar, da mulher trabalhar Então esse investimento foi um grande investimento que eu acho que a presidenta fez com grande sucesso precisava mesmo de ter isso há mais tempo No caso o senhor usou esse recurso de que forma ao longo desses anos? Em que ações e que melhorias na prática o senhor usou esse recurso? Eu usei ele para plantar lavoura de banana, para plantar lavoura de melancia para plantar lavoura de milho, arroz e também para melhorar o meu patrimônio que é a minha casa lá da Chacra que cada dia mais, se não tiver uma ajuda do governo nós não damos conta porque na realidade tudo que o pequeno produtor vai fazer hoje é difícil então nós precisamos muito dessa ajuda e realmente foi de grande valia essa ajuda do PRONAF para a nossa principalmente para o pequeno produtor Deu para melhorar a renda, a produtividade lá na propriedade do senhor? Deu, deu para melhorar bem a nossa renda Por quê? Porque se nós tiver uma ajuda de custo que é o juro barato aonde nós podemos comprar a nossa vaca aonde nós podemos plantar o nosso arroz, o nosso milho a nossa melancia, a nossa banana porque são custos baratos e longo prazo para pagar Muito obrigado, seu Geraldo, pela entrevista e bom, só para se ter uma ideia do alcance do PRONAF há operações do programa em 98% dos municípios do país segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário João Pedro Neto, para a TVNBR E aí Obrigado